Eu queria aproveitar este vídeo para fazer aqui uma pequena paragem para refletirmos sobre aquilo que está para trás e sobre aquilo que eventualmente vem ainda para a frente nesta playlist sobre Vue.js. Então, nós começámos por estudar aquilo que são os elementos fundamentais sobre Vue.js, verificámos o que é que são as diretivas, estivemos a verificar como é que podemos usar o Vue.js diretamente dentro do HTML, depois olhámos para a Vue.js e vimos como criar custom components, como ligar os componentes entre si, quais são os elementos que constroem componentes, verificámos depois como é que os componentes podem comunicar entre si, com as props, com métodos, com data, etc. Já fizemos um longo caminho com o Vue.js e eu acredito que para aqueles que eventualmente são um bocadinho mais criativos, o conjunto de informações que nós já explorámos ao longo desta playlist poderá, em algumas circunstâncias, ser suficiente para fazer bonito, em alguns casos. Ter uma pequena parte de Vue.js dentro da vossa aplicação, utilizando eventualmente até aquele exemplo de inserir o Vue.js diretamente no HTML e criando depois ali dois ou três componentes. Eu próprio, a nível profissional, já fiz algumas experiências, não tenho ainda nenhum trabalho neste momento feito em Vue.js, mas já fiz as minhas experiências em contraponto com algumas outras experiências que já haviam sido feitas, por exemplo, com jQuery, e a diferença é assustadora para melhor. Bom, posto isto, relembrar então que nós vamos continuar, obviamente, aqui a estudar em conjunto esta tecnologia, o Vue.js, isto é, uma framework, vamos lhe chamar assim, de JavaScript. Iremos passar ainda por muitas outras aprendizagens que no momento em que eu vos estou a apresentar este vídeo ainda não domino, nomeadamente routing, isto é, mecanismos que nos permitem criar não só apenas aplicações com uma página, mas com múltiplas páginas, eventualmente. Iremos falar aqui sobre um aspecto que pode parecer extraordinariamente complicado, mas para o qual já existe uma solução, que é o eterno problema da comunicação entre os componentes, isto é, nós já verificámos no fecho destes últimos vídeos da playlist que existe uma forma de comunicar de componentes pais para filhos, depois de filhos para pais, mas não vemos sequer como é que os filhos podem comunicar entre si e, a determinada altura, os mecanismos que o Vue.js nos fornece, porque existe essa possibilidade de comunicar entre filhos utilizando exclusivamente o Vue.js, a partir de uma determinada altura, a complexidade das nossas aplicações pode ser muito grande. E, por conseguinte, a comunidade do Vue.js e a própria equipa Vue.js vai criando soluções no sentido de agilizar estes processos. Uma delas é o Vue.x. O Vue.x é basicamente o quê? É uma espécie de repositório, normalmente eu tenho associado assim o conceito de Store, é uma loja onde nós podemos globalmente guardar informação e perante a qual qualquer componente pode ir buscar informação, ir pedir para que a informação seja alterada através das mutations, pedir que a informação seja devolvida através do Getters, etc. E, por conseguinte, nós iremos com certeza reservar alguns vídeos para falar sobre Vue.x dentro do contexto do Vue.js e como é que isto basicamente funciona, este e outros add-ons que nós queiramos associar à nossa aplicação. Se nós estivermos a escrever aplicações num cenário em que inserimos o Vue.js diretamente dentro das nossas páginas HTML, para utilizarmos aqueles exemplos que vimos no início desta playlist, nós podemos utilizar também o Vue.x da mesma forma, isto é, importar simplesmente um cheiro de JavaScript e depois tirar partido então das funcionalidades que essa biblioteca nos oferece. Se estivermos num contexto de CLI, Vue.cli, aí vamos ter obviamente que acrescentar ao nosso projeto, através da instalação via NPM, de mais uma funcionalidade, a todas aquelas que já vêm por defeito com os projetos, e a partir daí começar a utilizar. Isso acontece com o Vue.x. Vai acontecer com certeza também, se nós quisermos utilizar a versão de Bootstrap adaptada ao Vue, que basicamente permite que aquilo que nós fazemos atualmente nas páginas de HTML, com classes de CSS, nos divs, nos parágrafos, etc., possam ser feitas numa filosofia de utilização de componentes. Depois vamos ter o desafio de conseguir ir buscar informação a um web server. Normalmente isso é feito através de web services ou de APIs e existem várias opções. Uma das que eu estive a observar, ainda não a estive a estudar, é, por exemplo, o Axios. E o Axios é, de uma forma genérica, como veem aqui também a instalação do Axios dentro de um cenário de Vue CLI, basicamente o que ele nos permite fazer é chamadas a um determinado endpoint e, em retorno, receber respostas e fazer o tratamento destas respostas. Portanto, um cenário tradicional de uma API na qual nós fazemos chamadas a determinados endpoints ou endereços de internet com um conjunto de informação que pode ir acopulada para fazer a filtragem dos dados que pretendemos obter e depois, em função da resposta assim que ela chega, seja de forma síncrona ou assíncrona, nós termos funcionalidades que nos permitam responder por parte da nossa aplicação para que os dados sejam apresentados nas nossas páginas. Iremos, com certeza, também ter oportunidade de dar uma espreitadela ao VueTify que é uma das muitas soluções que vão crescendo paralelamente ao VueGS e que já traz out of the box um conjunto de cerca de 80 componentes que nós podemos utilizar dentro da nossa aplicação sem termos que estar a criar componentes com um aspecto visual X ou Y. Neste caso, vimos o Bootstrap View baseado, obviamente, na biblioteca de Bootstrap de CSS. Aqui, neste caso, estamos a falar o Vue aplicado ao Material Design. Bom, há então aqui muito para estudar durante os próximos tempos. Obviamente que o ritmo de aprendizagem vai ser feito dentro da medida das possibilidades de tempo, etc. Poderá acontecer esporadicamente não haver um vídeo de VueGS porque não houve tempo para aprofundar um determinado conhecimento mas fica feita então esta etapa aqui de, não de paragem, mas sim de ponto de situação para darmos então continuidade ao nosso estudo querendo, contudo, ressalvar o seguinte ou pelo menos sublinhar o seguinte nesta fase do processo de aprendizagem. Tal como acontece comigo eu vou sublinhar aquilo que eu acho que é o fundamental quando nós estamos num processo de descoberta de uma tecnologia como é o caso do VueGS é obrigatório que vocês criem os vossos próprios desafios isto é, pequenas aplicações pensarem numa aplicação que não tem que ter obrigatoriamente uma finalidade utilitária mas que sejam pequenos exemplos que vos obriguem a ter que verificar como é que vocês conseguiriam resolver isso com os conhecimentos que já têm de VueGS esse é o desafio que eu vos deixo eventualmente iremos trazer aqui alguns vídeos com desafios desse género pequenas tarefas em que eu apresento a tarefa pergunto neste caso se alguém vai conseguir ou não resolver aquela tarefa e logo de seguida eu vou mostrar uma eventual solução para conseguirmos resolver estas tarefas. O processo de aprendizagem é sistematicamente isto não chega apenas ler ver vídeos rever até os vídeos é fundamental exercitar o código escrever várias vezes a mesma coisa interpretar várias vezes os mesmos conhecimentos no sentido deles serem incorporados no nosso cérebro de uma forma mais simples. Então até ao próximo vídeo desta série E aí Obrigado.